Choque de foco, estou começando mais um vídeo E gente, a Camilinha está apaixonada mesmo, viu? E olha só o que o carinho que a gente dá a ela Totalmente diferente do Pedro E antes de começar a apresentação Ela disse pro Ítalo que vai casar com ele Apoio muito, viu? Parece que ele é muito, muito carinhoso E a Camilinha deu o nome na apresentação, viu? Aliás, todos arrasaram E no final, ela dormiu juntinho Ai gente, que lindo Vocês chipam, eu chipam muito, viu? Confira o vídeo e assista até o final Todo mundo arrumado Camila já está aqui arrumada Gente, meu Deus do céu, estou muito nervoso, gente É daqui a pouco, é daqui a pouco Ah, gente, achei isso aqui fofinho Vou pegar a foto na foto Vamos deixar isso aí, vou fazer logo, depois eu pergunto Quem é esse boné de quem é? Que tu tá... Que é meu, meu! Que é meu, meu! Meu Deus do céu Por isso que ela não quer que eu namoro com ele Ela quer ele Camila está namorando, Camila Camila Mulher, se tu der esse bolo a ela Camila Pelo amor de Deus, Camila Tô vendo ao vivo, maluco eu estou Mulher, não faça isso não Eu acho que é bom, eu gosto também Eu gosto de uma vez, querida É verdade, é meu nome Segundo nome É o que? Mulher, não ganha nada, viu? Pode dar O boné deixa com ela, você não vai precisar de boné não Deixa de implicar com a menina Se garanta, se garanta Eu quero peitar Me dei Eu vou ir atrás, Camila É isso, eu tô nervosa Eu tô nervosa, tô conseguindo segurar minha nervosidade não Camila peidou, Camila Gente, se desviu o cheirinho aí, foi Camila que peidou Eu não errei nada Eu não errei nadinha Eu não errei nada Eu não errei nada Ninguém aperta aí pra nós ir Eu não errei nada Eu não errei nada Gente, eu mereço um Oscar pra pessoa que pega a coreografia muito rápido Meu Deus, tá muito top, cara Eita, Jesus Calma Eita, Deus Gente, todo mundo aqui, meu pai Peraí, não consegue usar Vai já dançou Vai já dançou, pai Não deixa não, gata 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 O que é isso? 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 O que é isso?